A arma da república é a virtude e o terror. A virtude sem o terror é impotente. E o terror sem a virtude é crime. Portanto, a arma da república é a virtude e o terror. Bembalhar de sinos. A convenção está cercada. Paris está cercada. Paris está ameaçada pelos ingleses, que já ocupam o porto de Toulon, pelos realistas que insurgiram a Vendéia inteira e a cidade industrial de Lyon. Em três dias decide-se a sorte da revolução. O entusiasmo, o patriotismo, o fanatismo, aquele algo terrível que a sua revolução em seu auge possui, é que fez com que as maltrapilhas tropas francesas, sob o comando dos comitês políticos, vencessem os bem alimentados exércitos ingleses, o exército da Prússia e do império austro-úngaro. Três dias de delírio. A bandeira tricolor já esvoaça no céu. A revolução está por um fio. Marat, Danton, Robespierre, os estudantes de França, o povo, os novos políticos, a burguesia nascente revolucionária. Todos exigem sangue e heroísmo. Estão dispostos a dar pela revolução que neste momento é pura, nova, ousada até as raias do absurdo. E é neste momento que as coisas são grandiosas, eternas. no sempre perecível da história. E então? O que é que o senhor acha disto tudo? A revolução? O bimbalhar dos sinos nas igrejas? Fora do momento da missa? Tudo isto é coisa do passado? e ainda tem eco em seu coração? Responda. Ainda encontra eco? Ou é coisa ultrapassada? Eu não sei, não. ainda não é a revolução. São seis horas. É hora da ave maria. Continua. Entendo. 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 Um, temos uma Colрас. Olha.